Hoje eu descobri tanta coisa nesse seu olhar Descobri em você tanto amor pra dar Descobri que você pode me fazer feliz Que você é tudo que eu sempre quis Descobri que você mora no meu coração Descobri que esse amor não é só paixão Descobri que eu não vivo sem você Que eu conto dias, conto as horas pra poder te ver Descobri não há distância pra nos separar Descobri uma luz dentro do teu olhar Descobri que do seu lado não há solidão Deus te fez e colocou em minha direção Descobri que o amor é verdadeiro Pra você eu fiz essa canção Hoje eu descobri que tudo vai mudar Que tudo é tão real Não precisamos mais sonhar Hoje eu descobri Tanta coisa entre nós dois Que um amor tão verdadeiro Não se deixa pra depois Muito obrigado pelo carinho de você Descobri não há distância pra nos separar Descobri uma luz dentro do teu olhar Descobri que do seu lado não há solidão Deus te fez e colocou em minha direção Descobri que o amor é verdadeiro Pra você eu fiz essa canção Quem tá apaixonado essa noite Solta a voz e canta gente Hoje eu descobri Hoje eu descobri Que tudo vai mudar Que tudo é tão real Não precisamos mais sonhar Hoje eu descobri Tanta coisa entre nós dois Que um amor tão verdadeiro Não se deixa pra depois Não se deixa pra depois Depois eu descobri Que tudo vai mudar Que tudo é tão real Não precisamos mais sonhar Hoje eu descobri Tanta coisa entre nós dois Que um amor tão verdadeiro Não se deixa pra depois Não se deixa pra depois Não se deixa pra depois Depois Não se deixa pra depois